Olá, eu sou a Pathy do Bala Mental e estou aqui com mais um Memory Planner de 2018, mas estamos em 2020 sim, esse vídeo não é antigo, esse vídeo é novo. E como vocês já viram no último vídeo de Memory Planner, eu faço Memory Planner atrasado sim, uso o Google Fotos para pegar datas e o que aconteceu, e uso meus planners anteriores para pegar os acontecimentos importantes que eu tenho que passar para cá. Hoje eu vou assim, tenho pouca coisa assim da menatele, e vou usar aqui adesivos da Belly Box Pinky, então tem várias coisinhas aqui que eu vou usar na decoração, e eu já tenho as minhas fotinhos aqui. E uma coisa legal e diferente que vai acontecer nesse Memory Planner é essa folhinha aqui, foi um desenho importante que meu filho fez e pintou e deu para mim, então eu resolvi guardar. E como que eu vou colocar ele no meu Memory Planner? Eu fiz essa dobra aqui, diferente, e aqui eu sempre faço uma lista, então dessa vez eu vou tampar tanto o calendário quanto essa lista, colocando o washi tape aqui deste lado. Então eu vou colocar o washi tape aqui, vou prender ela, e aí fiz essa dobra desse jeito, que aparece um pouquinho do desenho, e aparece a data, tá? Então eu vou continuar com o meu espaço aqui, porque eu vou colocar as minhas fotos aqui, da mesma forma como eu faço nas outras páginas, esse daqui é um print do meu Instagram, porque foi dia, deixa eu ver, dia 11 de 2018, que eu ganhei mil inscritos, mil seguidores no Instagram, e fiquei toda contente, então eu tirei print e coloquei aqui, hoje nós já estamos mais em 5 mil, se não segue a gente corre lá, que eu mostro bastante coisa de papelarias de passeios, bem legal. Então vamos lá, como sempre eu vou colocar a musiquinha para vocês, porque é muito comprido, então acaba não se tornando legal vocês ficarem vendo eu fazendo em silêncio. Então eu já programei mais ou menos como eu vou colocar as fotinhos, vou fazer essa parte da washi tape, vou colocar os adesivos, como eu vou decorar bonitinho, isso vocês vão vendo todo o processo, a parte de escrever eu paro, porque essa é uma parte que eu gosto de lembrar exatamente do que aconteceu, de como aconteceu e como eu vou escrever, então também é um processo demorado. Então essa parte eu volto com tudo escrito, e aí a gente conversa mais um pouquinho, então segura aí que eu já volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E prontinho, tudo escrito, tudo arrumadinho, vai ficar assim, eu fiz um post-it aqui para escrever, puxe para ver mais, então tanto você pode puxar aqui para ver mais, como aqui. Aqui foi a primeira medalha de bronze da Sarah na ginástica artística e ela ficou toda radiante e assim termina mais uma semana. Ana, vocês viram também que eu gosto de colocar muitos papéis assim, como fala, aumentando né, o meu espaço para escrever, então o meu planner estava muito, muito cheio e aí eu troquei as argolas e coloquei um extensor para caber melhor todas as minhas folhas, porque já estava tudo explodindo para fora. E assim ficou a minha semana, mais uma semana de 2018 e vamos que a gente chegue em 2020, quem sabe esse ano ainda. Então se gostou, curte aí, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos e se você quer acompanhar essa trajetória, ver se eu consigo recuperar o tempo perdido e chegar em 2020, acompanha nossos vídeos, acompanha nosso Instagram, que a gente vai estar mostrando tudinho por lá. Até a próxima, tchau, tchau.